Olha o George iauí Falta Não, é falta dele, é falta Não vai, vai jogueão Olé, Jolie ooooooo Que legal, Jolie Vem dormindo Jolie Vem quente que eu tô fervendo, Jolie Diguinho é o nome dele, filho Diguinho é o nome dele Não foi não, Cláudia E aí, Vitor? Toca pro Schitz Toca pro Schitz Que isso aí, meu jogador Que destreza, hein? Vem, vem, vem Relou não, louco, Luiz Relou não, pô Gol seu, Dê? Gol seu? Tinha relado não Que isso aí, Diguinho? Diguinho é o nome dele? Vai, Jolie Vai, Lui Vai, Lui Vai, Lui Vai, volta da frente Vira, Diguinho Vira Vai, Diguinho Vira, Diguinho Vai, Lui Vai, Lui Vai, Lui Vai, Lui Vai, Lui Corre, Lui Corre, Lui Corre, Morre Corre, mравio Ah, se quer que ele for Corre, borra Corre Três, dois, vou com o olho Vem, Blu Uuuh Joga muito, hein, Digno? Chuta, cão... Chuta, parça! Tô com medo! Faleu pra frente, Digno! Faleu de pé com pé! Faleu de pé com pé! Faleu seu plano! Faleu! Vira, vai calabira! Faleu! Vem! 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 Gabriel, zagueiro! Vem! 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 O que é isso Johnny? Diguinho é o nome dele Diguinho Júnior Diguinho Júnior Golaço Golaço Só o jeito que ele bateu eu vi que ia ser gol Golaço Vai Calão Luta Vai Vira Nossa que domínio é menor Fura Tá escondendo o ouro Tá escondendo o ouro Tá escondendo o ouro Juro mas eu não tive a diguinha Será que eu já? Diguinho Olé Que é o Diguinho Diguinho Júnior Diguinho Júnior Vem Vai de novo Duas Tuas Estou Estou